Quem são os lunaristas, os eleitores de Bolsonaro que agora aprovam a gestão Lula? Pesquisas indicam que uma pequena parcela dos eleitores que votou em Bolsonaro vê com bons olhos os primeiros meses do atual governo. Mas quem eles são e por que eles mudaram de ideia? Vamos ler juntos. Olha lá, o Zé Gotinha, que é o xandão disfarçado. Pesquisa mostra que 8% dos entrevistados alegaram terem votado em Bolsonaro aprovam o governo Lula. Seis meses após o início do terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, institutos de pesquisa de opinião pública passaram a detectar um fenômeno inesperado. Em meio ao cenário político ainda polarizado, uma parcela dos eleitores que afirmaram ter votado em Jair Bolsonaro no segundo turno das eleições de 2022 vê com bons olhos o governo de Lula, principal adversário político do ex-presidente. Os achados vão, aparentemente, na contramão do que as pesquisas de intenção de voto apontavam na reta final da acirrada campanha eleitoral do ano passado, quando o percentual de eleitores de Lula e Bolsonaro oscilou pouco. Isso indicava a preferência de rejeições fortes dos grupos em relação a Lula e Bolsonaro. Quem apoiava Lula rejeitava Bolsonaro e vice-versa. Agora, alguns desses mesmos institutos de pesquisa começam a mostrar uma mudança nesse cenário e dados exclusivos obtidos pela BBC News Brasil ajudaram a entender quem são esses lunaristas, os bolsonaristas que agora aprovam Lula. O que dizem as pesquisas? As pesquisas de avaliação do governo conduzidas pelo IPEC mostraram que 37% de todos os entrevistados aprovam o governo Lula, classificando-o como ótimo ou bom. Outros 28% dos entrevistados desaprovam o governo, classificando-o como ruim ou péssimo. Do restante, 32% avaliam que o governo como regular e 3% não souberam ou não responderam. Foram ouvidas 2 mil pessoas entre os dias 1º e 5º de junho em 127 municípios e a pesquisa tem uma margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O detalhamento desses dados feitos pelo Instituto deu um passo além e mostrou que os eleitores de Bolsonaro passaram a aprovar o governo Lula. O IPEC perguntou aos entrevistados em quem eles votaram no segundo turno das eleições. A pesquisa mostra que 8% dos entrevistados afirmaram terem votado em Bolsonaro aprovam o governo do seu principal adversário político ao classificarem como ótimo ou bom. Considerando a margem de erro, esse valor pode estar entre 6% e 10%. A pesquisa também perguntou se os entrevistados aprovavam a forma como Lula vem administrando o país. Nesse item, 19% dos que dizem ter votado em Bolsonaro no segundo turno dizem que aprovam a forma como o petista está conduzindo o novo governo. Quem são os lunaristas? Dados dessa pesquisa obtidos pela BBC revelam quem são os eleitores de Bolsonaro que classificaram Lula como ótimo ou bom. O perfil majoritário dos lunaristas é o seguinte. Mulheres, olha a mulherada aí gente, 55%. Tem entre 25 e 34 anos, 29%. E 45 a 59 anos, 30%. Tem muito jovem. Pretos ou pardos, 52%. Católicos, 53%. Estudaram até ensino médio, 42%. Estão no Sudeste, 32%. Bolsonaro perdeu votos no Sudeste. E vivem em cidades do interior, 65%. A Quest, que divulgou uma pesquisa de avaliação do governo em junho, também detectou a aprovação do governo Lula por parte do eleitorado bolsonarista. O levantamento apontou que 22% dos entrevistados afirmaram ter votado em Bolsonaro no segundo turno, aprovam o governo Lula. A pesquisa foi feita com 2.029 pessoas entre os dias 15 e 18 de junho, em 120 municípios e tem uma margem de erro de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. Por que bolsonaristas aprovam Lula? Para o presidente do IPEC, a Marcia Cavallari, a aprovação de Lula entre os eleitores de Bolsonaro aferta uma parte do eleitorado bolsonarista menos ideológica. São pessoas cuja opinião é mais influenciada por fatores econômicos, como a redução da inflação, o aumento do poder aquisitivo e o crescimento do produto interno bruto, o PIB. A decisão do voto não é puramente ideológica, então, à medida que o governo avança, mesmo quem não votou em Lula e votou em Bolsonaro, vai fazendo uma posição do governo e pode ir mudando a sua posição, disse Cavallari, a BBC News Brasil. A presidente do IPEC atribui a essa aprovação de Lula entre eleitores de Bolsonaro a sensação de melhora da economia. Isso acontece por conta de uma percepção de que diminuiu a inflação e o custo de vida. Há uma percepção de que os indicadores econômicos estão melhores e de que ele, Lula, estaria cumprindo o que falou na campanha e de que ele está tomando ações de combate à fome e à pobreza, afirma Cavallari. O eleitor está dizendo, eu não votei nele, mas estou vendo o que está acontecendo, o eleitor vai se reposicionando. O diretor da Quest, Felipe Nunes, também avalia que a percepção de melhora do cenário político pode ter influenciado parte do eleitor que votou em Bolsonaro e que agora aprova a gestão Lula. E ele explica que o eleitorado de Bolsonaro é composto por uma base ideológica e outra pragmática. A ideológica apoia o ex-presidente com base nas ideias defendidas por ele. Bolsonaro ficou conhecido por se posicionar contra a expansão dos direitos femininos e LGBTQIA+, e a discriminação das drogas e por se associar fortemente a segmentos considerados mais conservadores da sociedade, como o eleitorado evangélico aponta o Felipe Nunes. Ele diz, no entanto, que o eleitorado pragmático de Bolsonaro é aquele que percebeu uma melhora no ambiente econômico no final do ano passado, quando o governo criou benefícios sociais às vésperas do período eleitoral. Segundo Nunes, essa é uma parcela do eleitorado bolsonarista que aprova agora o governo Lula. Esse eleitorado que vota não pela ideologia, mas por pragmatismo, é o que está se movimentando neste momento. Ele é minoritário, mas existe, disse Nunes à BBC News Brasil. Mandem superchat, gente. Tem mais de 140 pessoas aqui nos assistindo. É muito importante para todo mundo poder acompanhar. Nunes cita como exemplos desse pragmatismo as respostas dos entrevistados que disseram ter votado em Bolsonaro a pergunta sobre a economia do país. No caso de alimentos, metade da população diz que o preço parou de subir, o que é muito importante. Em relação aos combustíveis, parte desse eleitorado afirma que o preço caiu, afirma Nunes. Quando você junta a queda do preço dos combustíveis de um lado e a percepção que os alimentos pararam de subir de outro, você tem um efeito econômico observado diretamente. O IPCA 15, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, 15, conhecido como uma prévia da inflação oficial, se acelerou em junho pelo quarto mês seguido, para 0,04%, segundo divulgou o IBGE. Foi a maior variação mensal desde setembro de 2022, quando houve deflação de 0,37%. Esther Solano, professora de Ciências Sociais da Universidade de São Paulo, uma professora excelente, inclusive, disse que essa compreensão de que o eleitorado bolsonarista não é homogêneo é a chave para entender o surgimento dos lunaristas. Nós temos, de um lado, o eleitorado mais ideológico, mais radicalizado e fiel ao presidente. Depois, nós temos também o eleitorado mais moderado, que votou, de fato, no Bolsonaro, mas não adotou um discurso antipetista tão raivoso, tão violento e tão agressivo, disse Solano. Nesse eleitorado mais moderado, uma boa parte já votou em Lula em gestões passadas e tem uma lembrança positiva desses governos. Para a professora da USP, essa não é uma base cativa do ex-presidente. Questionada se esse apoio pode se repletir nas eleições municipais de 2024, Esther Solano segue a mesma linha de Marcia Cavallari e Felipe Nunes ao afirmar que o PT deve se fortalecer, mas que a corrente bolsonarista também deve continuar forte. O campo petista entra com mais força por estar no poder e a centro-direita tradicional continua com um grande problema porque não está se reestruturando e se reinventando, afirma Solano. Mesmo agora, com a inelegibilidade de Bolsonaro, o ecossistema bolsonarista é muito importante digitalmente, eles ainda são protagonistas, eles ainda têm uma força simbólica muito grande. Apoio frágil. Apesar dos dois institutos terem registrado a existência de eleitores de Bolsonaro aprovando o governo Lula, os diretores do IPEC e da Quest afirmam que isso não significa que esses eleitores votariam no petista em uma eventual nova disputa contra o ex-presidente. Segundo eles, a conversão da aprovação em votos depende de outros fatores que não se resumem à percepção da situação da economia. A eleição é fruto de um debate e de uma comparação. O governo pode estar comemorando essa aprovação, mas isso não é garantia de um eleitorado mais adiante, diz Nunes. Se o tema principal das próximas eleições foram os valores ou costumes, de nada vai adiantar essa avaliação positiva na economia, ou pelo menos ela não será preponderante, segue Nunes. Márcia Cavalari concorda que só a aprovação do governo não é suficiente. A pessoa pode estar aprovando no governo agora, mas isso não significa que ela irá necessariamente votar nesse governante. É preciso fidelizar esse eleitor antes. Segundo ela, as eleições no Brasil são marcadas por uma personalização da disputa em torno da figura dos candidatos e por uma baixa identificação dos eleitores com partidos. Precisa de muito mais coisa que a melhor econômica para fidelizar. Tem um elemento forte de empatia que as pessoas não conseguem distinguir diferenças entre os partidos. É uma relação muito personificada. Isso faz com que características pessoais de quem disputa cargos tenham um peso muito alto na decisão do voto. A fidelização de novos eleitores fica ainda mais difícil nesse cenário, especialmente se eles estão em um campo político diferente da candidatura que busca seus votos. Ainda é cedo para falar que há uma fidelização para Lula do eleitor que votou em Bolsonaro de Escavalari. Nunes enxerga um possível teto para aprovação de Lula entre os eleitores de Bolsonaro. Eu tenho dúvidas se esse fenômeno vai continuar ou se haverá um contingente maior do que o que a gente observou até agora, porque a gente estaria chegando a um limite daquilo que seria o eleitorado pragmático do Bolsonaro. Esse eleitorado é menor, quase ideológico, diz ele. Para Esther Solano, o apoio de bolsonaristas a Lula é frágil e depende de se o partido vai conquistar espaço em debates em que o bolsonarismo é dominante, como os valores da antipolítica, a luta contra a corrupção, da ordem e da fé. Se o PT conseguisse fazer essa disputa ideológica dos princípios, dos valores e das questões simbólicas, aí de fato teria uma fortaleza maior. A reportagem da BBC, ou as fontes que eles consultaram, e bacana aqui a gente entender que tem um eleitorado aí se movimentando, queridos. A gente vai acompanhando para todo mundo poder acompanhar aqui.